Olá, brasileiras! Boa noite, bom dia, boa tarde! Meu nome é Olga, sou russa, da Rússia, real! E agora eu estudo português, estudo a sua vida brasileira e sua cultura e música brasileira. E você sabe o quê? Eu tenho um vizinho maravilhoso que ouve música sempre tão alto! E hoje eu encontrei ele na sacada e perguntei o que é essa música que você ouve cada dia no carantena! Ele explica que chama Como ou Sem Mim! E ele foi um pouco surpresa que eu não sabia essa música antes. Então, agora a gente vai mudar isso e gringa-russa vai ouvir essa música pela primeira vez e descobrir como parece o cantor, algum homem brasileiro, alto, baixo, ou pode ser louro... Então, o nosso herói hoje chama Gustavo Miúto. Miúto. Não tenho certeza, miúto ou miúto. Desculpa, não sei. Um concerto. Música romântica. Música romântica. Música romântica. Hoje eu vou sair, sim. Como todas as pessoas no concerto. Música romântica. 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 Pessoas Primeira coisa Eu cheguei no Brasil não para sofrer Que isso Música bonita e triste E ele é tão confido Você sabe quando o homem Sofre do dentro Sim, pra não mostrar Pra ninguém Os sentimentos Ué Agora eu entendo o meu vizinho Ele sofre no carantena Eu gosto de voz Forte Não sei como falar em português Então Música Uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Mulheres gritam e gritam Respirando Só quero que você seja feliz Como você me Te amo Música Verdade E triste Música 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 no estadião, não sei sabe, como agora. Essa mulher não vai aparecer? Todos só gritam. Gustavo Miúdo, o que você está fazendo? Essa música pode quebrar os corações, simplesmente. Eles poderiam colocar essa música em algum filme. Como sem a voz. Nunca sabia esse cantor. Ele tem outra música famosa no Brasil? Eu quase charei, fala sério. E meus amigos na Rússia pensam que a gente só ouve samba e dança cada dia aqui no Brasil. Não! Às vezes, brasileiras podem sofrer. Sim, eu falei certo. A alma brasileira é muito misteriosa. Não esqueci sobre deixar like para esse vídeo e assistimos outros vídeos em português. Um beijinho russo para todos vocês. Tchau, tchau!